Clima de expectativa na sala de leitura. É dia de receber um convidado especial. Com vocês, Moreira de Acopiara. A minha praia é Cordel. Eu nasci lá no interior do Ceará, num lugar muito pobre, num lugar onde até hoje não tem energia elétrica. Moreira nasceu em Acopiara, no sertão do Ceará. Foi alfabetizado pela mãe professora. E à medida em que eu e os meus dois outros irmãos fomos crescendo, ela foi lendo muito pra nós, foi contando muitas histórias e lendo principalmente Cordel. Teve a sorte de conviver com grandes cantadores de repente e mestres da literatura de Cordel, como Patativa do Assaré, amigo da família. Com 16 anos de idade eu já tinha bastante coisa escrita, datilografei dois poemas e mostrei pra ele, que leu solenemente, depois disse pra mim, é, seus versos são muito ruins, mas seus versos estão acima da média para um jovem da sua idade. Pode ser que daqui uns 20 anos você possa se tornar um grande poeta. Moreira seguiu o conselho do mestre e nunca mais parou de escrever Cordel. Aos 20 anos, mudou-se para São Paulo. Ainda trabalhou anos como garçom até ter coragem de viver só da sua poesia. Mais de 90% dos Cordéis são feitos nesse esquema, estrofes com seis versos, ou seja, cestilhas de sete sílabas poéticas. Eu nasci no Ceará no ano 61, na pequena Copiara, de modo muito comum, e agora estou em São Paulo sem sacrifício nenhum. É esse o ritmo, é esse o esquema. Moreira já tem mais de 200 folhetos de Cordéis publicados, e mais de dez livros editados. Em 2004, foi eleito para a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E gosto de trabalhar de manhã. E à noite, depois de umas nove, dez horas da noite, aí eu vou até uma, duas horas da manhã, que é mais tranquilo, o telefone não toca, não tem entre e sai de gente. O mais difícil é o tema. Então o que eu faço? Eu fico de olho ou de ouvidos bem abertos para o que está acontecendo ao redor do mundo. Um acontecimento, uma história que alguém conta, alguma coisa que a gente vê na televisão, que a gente lê numa revista, num livro, ou num jornal. Quando eu encontro um tema bom, que eu me apaixono por aquele tema, eu faço um projeto aqui na minha cabeça. Como vai começar, como vai se desenvolver, onde vai ser o auge, como vai terminar. É um trabalho de formiguinha. É palavra por palavra, verso por verso, estrofe por estrofe. Eu passo semanas, às vezes meses, trabalhando um único poema. Eu sempre ando com um caderninho na minha bolsa e eu vou fazendo muitas anotações aqui. Eu sempre escrevo à mão. Era uma reunião de mulheres que fumavam, gesticulavam, bebiam, se agitavam, gargalhavam, falavam da vida alheia, riam muito. Aí, aqui, já vi que tem uma redundância. Preciso tirar esse riam muito daqui, né? Porque aqui eu falo que gargalhavam. Não está na mesma história. Não pode, né? Isso é a coisa que eu vou descobrir depois. Escrevo na mão. Daqui eu digito. Já digito melhorando, corrigindo alguma coisa. E depois dele todinho digitado, eu imprimo, dou um tempo. E releio aquilo, muitas vezes, sempre modificando, sempre tentando melhorar, sempre lapidando. A saudade do Nordeste e do Sertão é algo sempre presente nos versos de Moreira. Por exemplo, nesse poema aqui, O Sertão não sai de mim. Outra vez abandono o meu Sertão. Olhos tristes, doído o coração. E a esperança de volta brevemente. Mas ele mantém sempre contato com os seus conterrâneos através de um programa de rádio que lhe transmite aqui mesmo, da sua casa, do seu quarto. A partir de agora, está no ar Cidadão Nordestino com o poeta Moreira de Acopiara. Olá, muito bom dia. Eu sou Moreira de Acopiara. Estou falando de São Paulo, começando o programa Cidadão Nordestino. Moreira divide seu tempo com a produção de versos e palestras. Não abre mão desse contato íntimo com seu público. Muitos nordestinos como ele. Aliás, Cordel é uma poesia que ganha vida quando declamada. Comia queijo de coalho com goiabada cascão. Não me prendia à internet, nem à globalização. Conversava com os vizinhos, escutava os passarinhos, namorava no portão. Tive algumas privações, porém muita liberdade e não me perdi no meio de tanta modernidade, nem de tanto compromisso. E só estou dizendo isso para não morrer de saudade. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau